Olá, boa tarde. Este vídeo serve para mostrar o layout que eu fiz para o Design Team e também para alterar uma das regras da troca de layout. Eu nas regras tinha posto que podia-se colocar uma foto ou um espaço para o Photomat. Como isso te parece que está a fazer um bocadinho confusão, eu vou retirar esta regra e o que vai ser é a pessoa vai trabalhar o layout sem fotografia, vai fazer, mas vai deixar o espaço para a fotografia, ok? E eu vou mostrando, vou dar um exemplo mostrando aquilo que eu fiz. Neste layout, como vocês podem ver aqui, eu tenho dois espaços para fotografias. Tenho este aqui e este aqui. Ou seja, eu não coloquei a fotografia, mas coloquei uma moldura, mas em vez da moldura podia colocar o Photomat, por exemplo, neste caso seria uma fotografia redonda. E aqui neste, uma fotografia em forma de decoração. Portanto, isto é o Photomat aqui. Portanto, a pessoa vai recortar uma fotografia e colocar aqui em cima a decoração e outra aqui. Ok? Pronto. Então, a troca é, vocês quando se inscrevem dizem se querem em cartolina, foi que não fiz este, este é em cartolina, ok? Uma cartolina vermelha. Ou se querem o layout em chipboard. Porquê em chipboard? Porque há pessoas que em vez de colocarem isto num álbum, vão querer colocar isto num quadro. E falando em álbum, e como muita gente já me tem perguntado, o que tipo de álbum é que eu uso para estes layouts, eu vou-vos mostrar, eu tenho vários, mas neste momento aqui à mão tenho este. Eu vou-vos mostrar os álbuns que, portanto, um dos tipos de álbuns que existe. Existe vários, este é o chamado o Postbound. Postbound. Ok? E então, Postbound é assim, podem ver, e ele, portanto, ele é ligado aqui, vamos-vos mostrar atrás, tem aqui uns parafusinhos, ok? E aqui estes parafusos sem, desaperta-se, e vocês depois podem tirar estes protetores, ok? De plástico, que podem ser ácido frio, ok? Prontos, este é um álbum que eu tenho aqui, que comecei a trabalhar para o meu pai. Ok? Ok? São fotografias, é um layout que eu estou a fazer, sobre, agora vou pôr menos um para vocês me verem melhor, sobre o tempo em que o meu pai esteve em Angola. Ok? Portanto, são fotografias a preto e branco, aqui tem a parte de journaling, aqui são colegas do meu pai, isto foi em Angola, Aqui tem uma, uma tagzinha, onde tem as fotografias originais, que estão colocadas no papel de Bunny, ok? No timepiece, e como o papel é acid-free, portanto, elas aqui estão seguras, portanto, não irão estragar-se. Portanto, eu vou colocar isto novamente aqui, e, portanto, eu nunca mais dei atenção a este álbum, Tenho andado a fazer mini-álbums, e descuidem-me deste aqui, mas pronto. Ok? Portanto, isto é um post-bound, tem 10 saquetas, como leva frente e abreço, pode levar 20 layouts. Ok? Portanto, este foi o primeiro layout que eu fiz. Ok? A parte de trás tem branco, que é para levar outro layout. Isto é um álbum post-bound, ok? Isto é um álbum post-bound, e é o que se usa, normalmente, para este tipo de layouts. Este caso aqui, neste layout que eu fiz, ok? Vou fazer um bocadinho, para vocês verem. Ah, este fiz para oferecer ao meu irmão. O meu irmão vai fazer anos, e eu vou-lhe pôr aqui, e aqui uma fotografia dele com a namorada, vou pôr aqui um título, também, e fazer aqui um journaling, e ainda não fiz nada. Fiz com o papel da Bubani, do dia de São Valentim, portanto, que é este papel, que eu já vos mostro. Ok? Ok? Da Bubani, é um álbum. Portanto, Crazy Love, ok? Que comprei, em promoção, por 13 euros, no Scarlet Line, portanto, é 12 por 12, este. Nas promoções que eles lá tinham. Mas, o que é que eu fiz aqui? Usei este papel, aqui por baixo. Depois, com uma cartolina cor-de-rosa, também, que eu comprei, também em promoção, por 7 euros, vou-vos mostrar. Da We Are Memory Keeper, ok? Portanto, são 24 folhas de cartolinas, com tonalidades de... Para o dia dos namorados, tem a cor-de-rosa, uma cor-de-rosa mais escura, um amarelo, um verde. Pronto, e usando a cor-de-rosa, a roseca, foi uma cor-de-rosa. Daqui, e fiz este, esta virinha aqui, usando o meu cortador da E.Q. Sucesso, ok? Também, comprei há pouco tempo, com um cortador novo. E fiz estas vortas aqui, que vocês estão aqui a ver. Tanto, esta aqui, esta aqui, como estas aqui, à volta da folha, da página toda, ok? Depois, com a minha slice, cortei estes coraçõezinhos aqui, cortei também isto, cortei isto, ok? Cortei estes passarinhos, aqui diz, Lovebirds, ali, ok? Pus estes coraçõezinhos no sítio onde o papel tinha alguns coraçõezinhos, eu, em alguns sítios, coloquei o mesmo coraçõezinhos. Recortei isto também com a minha slice, aqui vou pôr o título, que ainda não pus. Pus aqui umas fitinhas de setim, ok? Pus aqui uma tag, vou escrever o jornalinho das fotografias, e umas florzinhas da M.Rose. E pus aqui também um coraçãozinho, com castanho por baixo, cor de rosa, e um bradozinho, também shimmering. Atrás, pus o meu nome, a data, o meu blog, o meu site, e os meus e-mails. Portanto, isto está pronto, ou para colocar umas fotografias, e para depois ir, ou para um álbum daqueles que vos mostrei ao bocado, ou então para, por exemplo, colar num quadro. Espero que gostem, e até uma próxima!